Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje eu vou estar vlogando um pouquinho do nosso dia, tá? Hoje é domingo, deixa eu mostrar mais pra vocês 7 e 10 da manhã, acabamos de levantar, então por isso que eu tô com um pouquinho com essa voz aí, meia rouca, né? E agora a gente vai estar tomando café, daqui a pouquinho a gente vai subir lá pra casa da minha cunhada, tá? Porque minha cunhada mora um pouquinho distante aqui da minha sogra, né? Ela mora na cidade, então a gente vai estar indo lá visitar ela, passar o dia lá com ela, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal Deixe seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, né, meus amores? Bora pro vídeo! Tchau, tchau, tchau! Como vocês viram, acabamos de arrumar aqui a cama, eu e meu marido, né? E aí as coisas, nossa, tá tudo uma bagunça aqui, né? Mas enfim, daí a gente já arrumou a cama e agora eu vou lá pra cozinha tomar café E aí E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Já tiramos as coisinhas do café aqui, dei uma lavadinha aqui na louça E agora eu vou estar separando aqui uma roupinha pra Lana, pra mim Aqui hoje tá um pouquinho frio, então vou estar separando aqui uma roupinha pra gente colocar Porque a gente já vai se aprontar, né, pra gente subir lá pra casa da minha cunhada Então bora lá Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabei de trocar a Lana, ó, coloquei esse casaquinho aqui, ó Que era da minha sobrinha, ó, que era da minha cunhada, minha cunhada deu pra Lana E agora é só arrumar o cabelinho, né, filha? Olha que lindinha que ela tá, gente, eu amei o lookinho Vai se doer! Não vai doer Tá linda? Né? Deixa eu mostrar rapidinho o meu look Ó, coloquei blusa de frio, né, calça leg, o meu tênizinho e partiu Vou mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje aqui Tchau, tchau! Se inscreva. 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 Eu tô aqui finalizando a edição desse vídeo Esqueci de finalizar ontem à noite pra vocês Assim que a gente chegou na casa da minha cunhada A gente só tomou um banho, capotamos Fomos dormir E aí, eu tô aqui pra encerrar esse vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado aí De acompanhar um pouquinho de como foi o nosso domingo em família, tá bom? Se vocês gostaram muito desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Que me ajuda bastante E ainda vocês vão por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super vídeo pra vocês Que Deus abençoe a semana de vocês Até o próximo vídeo Tchau